Estamos de volta com mais um episódio de Pokémon FireRed, esse jogaço maravilhoso. Agora eu tô muito feliz que eu tô usando o Mr. Mime. Porra, o Mr. Mime é brabo. Caraca, o Mr. Mime é muito bom. O Mr. Mime é bom demais. Ele não tá, tipo, no level tão alto quanto os outros, né? Mas ainda assim tá descendo o sarrafo em geral. Ao menos até o momento que o Confusão acabar o PP, né? Eu dei mais 11 Pokémons pra vencer. Opa, level 22, muito bom. Folha mágica, caraca, eu não sabia que ele ia aprender isso, não. Legal. Vai aprender, vai substituir o Barreira. Eu não gosto desse golpe assim, não. Eu quero saber de porrada, de doideira. Não, itemzinho de defesa. Não, isso aí é coisa do passado. O negócio é namorar pelado. É, vamos lá. E eu vou enfrentar uma caverna daqui a pouco. Então, isso vai ser muito útil. Caraca. Eu tô muito feliz. Porque, tipo, eu queria uns Pokémon diferentão, tá ligado? E eu tô muito feliz de arrumar o Mr. Mime. Hum, Venonate. A Natália é venenosa. A Natália é venenosa. Não foi muito efetivo, né? Pronto, morreu. Uma Natália é muito chata. Muito demorada. Eu tô botando mó banca em cima do Mr. Mime e esse maluco querendo me desbancar. Não vai não, querido. Hum, eu vou usar uma porção. Eu acho que eu tenho um antídoto ainda, né? Não, tem seis antídotos ainda. Então, eu tô suaveira total. Ah, você eu não tinha visto ainda. Tudo, pera, dá pra ir pra lá vender. Pode crer, né? É pra lá vender a direção que vai agora. Aí vender a maneira maneiro. Talvez o... O fone a mágica... Não, tipo, não é super efetivo, mas talvez mate... Não, mas... Deu um bom dano. Porra, tá, tá. Gostei, gostei de aprender desse golpe. É, can... É que eu não vou usar confusão mesmo. Opa, level 23. Cara, em relação a todos os bichos que eu vou dar uma super efetiva agora, é isso? De vários tipos diferentes. Isso aí é muito da hora. E mais um Sanji Shuru. Pra mim, eu passei, tipo, boa parte da minha vida, assim, 20 anos da minha vida, achando que o nome dele é Sanji's Ground. Mas depois eu vi que... Não tem nenhum D depois do primeiro D. Mas é um nome complicado mesmo, de ler, escrever, pensar, falar. Eu, você não batalha não, batalha. Você não é nada resistente. Sou assim. Eu sei que é muito irresistível. Vamos lá. Folha mágica. Play. Play. Eu tô muito feliz com o Mr. Mine. Caralho. Não, ele ia tá acelerando o passo do jogo. Assim, muito rápido, né, cara? No episódio passado, fiz ele. Ele tá level 10. Aí, deu uma corridinha assim no mapa. Já ficou level 16. Aí, vim tampar na porrada com os outros. E já tá level 24. O único triste é que ele não evolui, né, mano? Então, tipo, fica meio que assim. Ah, eu vou ficar vendo ele até o final do jogo. Mas... É um Pokémon maneiro pra se ver até o final do jogo. Cara, eu lembro que Folha mágica, eu fiquei, assim, muito fascinado quando aprendi esse golpe. Como a Rosélia jogando Pokémon Gold. E, tipo, assim, eu nunca tinha visto a Rosélia antes, tá ligado? E ela, porra, soltava aquelas folhas bonitas pra caralho. Eu, caralho, mano, muito bravo. Ela, eu fiquei felizão. Só que aí, depois de um tempo, eu achando, mano, quando ela evolui, ela vai ficar foda. Aí, eu cheguei, tipo, com 90, ela leva o 50, com ela, eu falei... É, ela não evoluiu, não. E... E... E não evoluiu. É, foi essa a minha história. Então, eu vou capturar aqui, alguns bichinhos. Vamos usar a Folha mágica mesmo. Uh, perfeito! E aí, né, qualquer ataque relacionado a som, o Mr. Mime, ele bloqueia por alguma habilidade que ele tenha relacionada a negócio de som, sei lá. Não sei muito bem por que não, mas bloqueia. É, eu acho que ali não tem mais nada, só o Voltorb ali que eu peguei. Não sei, ou só não apareceu, mas... Vamos seguindo, a vida que segue. Tá, com a galera aqui. Os tipos de Pokémon são diferentes de si, cada tipo mais forte que algum é fraco que outros. Ok, óbvio. Oh, Mediocos, tá perguntando você. Eu sou um dos presentes ajudantes do Professor. Se sua... Tá, 20 espécies, eu tenho. Pedra Eterna. Ah, é pra não evoluir os bichos. Porra, isso aí... Não gosto desse tipo de item, não. Opa, tem mais uma pessoa pra voltar aqui. Já fui a alguns ginásios algumas vezes, mas sempre perdi. Caralho. Tá, vamos ver o que você tem. Pikachu, pô, você conseguiria ganhar na Missha facinho. Eu, hein. E uma Clefairy. Clefairy, vou tentar usar a Folha Mágica. E um Confusão. Ok, matou. Na verdade, eu vou voltar ali que tem um outro lugar de grama que eu não fui. Que, às vezes, os bichos são diferentes do que os negócios dali. E também tem... Ah, tem esse cara também que eu não voltei. Ah, chegue perto. Cheguei. 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 Mais XP pro meu bolso. Ah, agora o Onix eu deito fácil. Ah, você me derrotou. Obviamente, querido. Cura queima. Tá, onde é que sai aqui? Hum, porra. Tá, então tem que descer por aqui, pra subir aqui. Pegar pra esquerda. Vamos ver o que tem por aqui. É, eu acho que não tem nada ali não. E vida que segue. Se tiver paciência. Espero que tenha em algum outro lugar do jogo. Ou que a coisa eu volto. Em algum outro lugar do jogo. Ou que a coisa eu volto aqui. Mas é isso. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Aqui na descrição vai estar o link pro download. Pra você que quiser baixar o meu save. Desse exato momento aí. E quiser continuar o jogo daí pra frente. Ou ver como é que tá. Os pokémons que eu capturei. Dar rolê por aí. O que você quiser fazer. Então é isso. Até o próximo episódio. É nóis.